Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo, mano, mostrando isso aqui, ó. Olha isso. Olha o tanto de figurinha e papel de figurinha, tá ligado? Que tá aqui. Pô, não me grava, mas seu irmão tá te ligando. Como assim meu irmão tá me ligando? Sei lá. Tiago? Deu o que ele quer, peraí. Oi, Tiago. Oi, Bren. Beleza? Beleza. É que eu preciso te perguntar uma coisa aqui. Pode perguntar, o que é? Tiago, por que que eu... É que eu acabei de acordar aqui e tem um ursinho aqui do lado da minha cama. É seu, ursinho? Como assim, ursinho? É... Como que esse ursinho é? Uai, ele é um ursinho aqui, é... Meio estranho. É... Tá, tá, mas como assim? Ele tá do lado da sua cama? Naquela cama que tem do lado da sua? É, tá. Mas meus pais tão aí? Não, eu tô sozinho. Você tá sozinho? Tô. Eles tiveram que sair pra casa da minha avó, entendeu? Tá. Faz o seguinte, deixa o ursinho aí, não fica encostando muito nele não, porque ele tá meio sujo, sabe? Deixa ele aí na cama de algum jeito e eu tô indo aí. Tá bom? Vamos buscar, porque ele é meu, ele é meu. É. É seu? Ah, tá. Ah, não, então de boa. Tá bom? Não, não sei que... Ah, não, tá bom. Não, pode ficar tranquilo. Deixa ele aí. Assim, evita ficar encostando nele, tá? Pode deixar ele aí. Inclusive, se você puder sair do quarto, deixar ele no quarto sozinho. Mas, por quê? Não, não, só... Não, não precisa, não precisa. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Espera que eu tô chegando aí pra buscar ele, tá bom? Tá bom. Então falou, Tiago. Tamo junto. Tchau. Tchau. Amor, você não vai acreditar. Você não vai acreditar, véi. O ursinho tá lá na casa do Tiago. Tá lá na casa da minha mãe, no caso, né? Tá no quarto do Tiago. Meu Deus. É, ele apareceu lá do nada. Como ele tava aqui? Não sei. Ele acabou de me ligar o Tiago e falou que o ursinho apareceu lá na cama que tá do lado dele. Véi, se ele soubesse... Não, ele não pode saber. Não pode saber. Nem fala isso. Ele não pode saber que esse ursinho... Como que esse... O que esse ursinho amaldiçoado faz, tá ligado? Amor, você vai ter que ir pra lá agora. Faz o seguinte. Se arruma e vamos lá pra casa dos meus pais. De verdade. Eu preciso buscar esse ursinho. Eu não posso deixar esse ursinho lá. Não, meu bem. Eu não quero ir, não. Sabe por quê? Vai que quando você chega lá, ele aparece aqui, entendeu? Faz sentido. Você entendeu? Faz sentido. Faz muito sentido. Então, tipo assim, eu vou fazer o seguinte. Você fica aqui pra guardar o apartamento. Eu vou pra lá. Quando eu chegar lá, a gente vai saber se o ursinho ainda vai tá lá ou se ele vai fugir sabendo que eu tô indo lá. Só que eu não sei se ele sabe se eu tô indo lá. Eu vou chegar lá de surpresa. Ele não sabe que o Tiago me ligou. Tá ligado? Eu vou lá. Eu vou lá buscar esse ursinho porque ele tá com o Tiago, véi. Por que que ele tá com o Tiago? O Tiago tá sozinho em casa. Ele nem sabe o que esse ursinho é. Tá sozinho? Tá sozinho. Meus pais saíram. Meu Deus do céu. Meu bem, você tem que tá lá agora. Pois é, eu tenho que buscar esse ursinho porque eu não sei o que ele tá fazendo lá sozinho com o Tiago. Tô indo lá, meu bem. Tô indo lá. Ó, qualquer coisa me liga, tá bom? Tá bom. Tô indo. Vamos lá, rapaziada. Eu ia até mostrar aqui essa bagunça que tá aqui por causa do álbum de figurinhas. Mas sério, tirou totalmente o meu foco, véi. Tirou totalmente. Era pra ser um vídeo de figurinhas legal. Mas, sinceramente, eu vou buscar esse ursinho e agora... Sério mesmo, eu quero destruir esse ursinho. Quero destruir. Ai, meu Deus do céu. Tiago. Ué, cadê ele? Cadê o Tiago? Cadê o urso? Cadê, véi? Ah, não, véi. O que que o urso fez com o meu irmão, mano? O que que esse ursinho fez com o meu irmão? Tiago, cadê você, véi? Mano do céu. Ai, deixa eu pensar. Ele me falou. Você tá aqui? Onde você tava? Eu fui descovar a dente ali, passar uma água no rosto. Meu Deus, Tiago. Que susto, mano. Ué, a gente me perguntou. Tá, deixa eu te falar. Cadê o ursinho? Cadê o ursinho? Pode me entregar ele e eu levo ele pra casa. Ele era meu mesmo. Ué, o ursinho tava aqui. Aqui aonde? Bem aqui na cama. Aqui na cama? Tá, mas e aí? Onde você pôs ele depois? Não, não mexeu nele, não. Você não mexeu no ursinho, não? Não, ele tava virado assim pra mim. Não mexeu nele, não. Ai, meu Deus, véi. Esse ursinho sumiu. Você devia ter ficado aqui, olhando pra ele até eu chegar, Tiago. Não ir te escovar a dente e deixar o ursinho sozinho aqui. Agora eu sou sumido aqui também. É porque, deixa eu te explicar. Esse ursinho, ele basicamente tá aparecendo em todo lugar que eu tô. Todo lugar que eu tô, ele tá indo. Ele já foi pro sítio. Ele já foi pra todos os lugares. E eu não sei mais o que fazer, véi. Tá, mas por que ele apareceu aqui em casa? Ele anda sozinho? Pois é, eu não sei. Eu não sei como é que ele faz. Ah, mano, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Rapaziada, é o seguinte. Eu tava aqui na casa do meu irmão conversando com ele e a gente tava tentando descobrir pra onde ele foi. Até que a Natália me manda essa mensagem. Amor, me liga rápido. Meu Deus, me liga rápido. O que que pode ter acontecido, mano? Deixa eu ligar pra ela, deixa eu ligar pra ela. Ai, véi, tomara que não tenha acontecido nada. Lá, pelo amor de Deus. Deixa eu ligar pra ela aqui. Deixa eu ligar pra ela. Amor. Não, mentira. Olha o que que apareceu aqui. Mentira. Eu fui, ele tava ali, ó, tipo sentado. Eu fui organizar as coisas na cozinha e ele tá aqui, véi. Como assim? Mas ele apareceu do nada? Do nada, meu bem, do nada. Ai, amor. Véi, eu vim pra cá justamente pra buscar esse ursinho, véi. Esse ursinho tá brincando comigo, não é possível, mano. Eu pedi até pro Thiago ficar lá na sala porque ele tá assustado, você não tem noção. Eu expliquei pra ele tudo que tá acontecendo com esse ursinho. Ele não entendeu. Quando ele viu o ursinho de manhã, ele achou que era só um ursinho que eu tinha esquecido aqui. Mas agora ele sabe o que que é realmente esse ursinho, véi. Véi, sério, que coisa bizarra. Ele apareceu aqui do nada, meu bem. Eu não sei o que eu faço. Amor, faça o seguinte. Esconde ele em algum lugar. Algum lugar bem isolado, bem assim, escondido mesmo. Pelo menos ele fica guardado de novo. E espera eu voltar. Eu vou trancar ele no estúdio e vou esperar você voltar. Isso, espera eu voltar. Eu vou tentar fazer alguma coisa quando eu chegar. Eu vou destruir esse ursinho de uma vez por todas. Vou destruir, tá? Olha, véi, olha a cara dele sorrindo. Rindo. Uma risadinha como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse aparecido aqui na casa do meu irmão mais novo. Quando meus pais não estavam. Pra ficar assustando ele. Você acredita, amor? Ai, meu Deus do céu, véi. Tô com medo. Véi, de verdade. Faz isso e esconde ele no estúdio, fecha a porta, tranca a porta com chave. Não deixe de trancar essa porta com chave. Pra ele não sair mais, tá? E daqui a pouco eu apareço aí. Pode ser? Tá, tá bom. Bem, beijo. Beijo, tchau. Bem logo. Tá bom, tchau. Ai, meu Deus. O Breno falou pra pôr ele lá no estúdio. Deixa aqui mesmo e trancar. É, rapaziada. O ursinho apareceu lá em casa, véi. Esse ursinho tá brincando comigo. Ele deve tá de brincadeira. Ele vem, aparece aqui com meu irmão mais novo. Quando meu irmão mais novo acorda, ele tava aqui. Provavelmente meu irmão mais novo tava dormindo naquela cama. E ele apareceu nessa cama aqui. E aí, agora eu chego aqui e ele dá um jeito de fugir. Ele volta lá pra casa. Às vezes eu fico me perguntando como que esse ursinho consegue viajar tão rápido, mano. Como? Tá ligado? Muitos de vocês comentaram, inclusive, que é tipo a boneca, né? Só que que tá dentro do ursinho. E faz sentido. Porque a boneca, ela fazia a mesma coisa, tá ligado? Só que como eu destruí a boneca, eu consegui destruir a boneca. Será que, sei lá, de algum jeito ela conseguiu entrar dentro do ursinho e agora ela tomou o ursinho meio que pra fazer a mesma coisa? Isso pode ser uma opção. Isso pode ser uma opção. Gente, eu vou estudar isso, tá? Eu vou lá pra casa da Natália agora. Vou dar um jeito de ir lá. E, mano, eu vou tentar destruir esse ursinho. Vou tentar destruir esse ursinho. Inclusive, vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas, mano, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo de estudantes do ursinho, tá? É isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.